E aí pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos fazer o desafio do copinho. Como que é esse desafio? Então nós vamos ter, vamos iniciar com 10 copinhos, então vamos utilizar esse copinho para café, de plástico, esse copinho aqui para café pequeno, e vamos colocar 10 copinhos, tá? Então mais ou menos uns 4 a 5 centímetros um do outro. Beleza? E aí nós vamos ter que, somente dando o impulso, sem correr, somente dando o impulso, saltar sobre os 10. Se a gente conseguir, a gente vai aumentando. E aí vamos colocando de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4 e assim por diante. Beleza? Então eu vou começar aqui saltando sobre 10. Eu tenho que cair com meus pés lá no, naquele tapete ali que está dobrado. Beleza? Pode ir? Então, saltei 10. Vamos colocar mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver se eu consigo, hein? Consegui. Saltei 15. Vamos colocar mais 3. 1, 2, 3. São 18 agora, hein? Onde ir? Vamos lá. Ó, meu pé ficou pertinho desse aqui. Vou voltar o salto. Vamos voltar. Opa! Consegui. Saltei 18. Vamos colocar mais 2. Vamos ver se eu consigo 20. Agora vai ser difícil, hein? Ó. Valeu, volta. Valeu. Beleza. 20. Para mim não dá mais. Então eu consegui saltar 20 copinhos. Vamos ver quantos copinhos vocês conseguem saltar. Beleza? Depois vocês me falam. Até mais. Um abraço. Deu certo?